Eu acho que vale a pena lembrar, né, Vitor, muito mais para que todo mundo se posicione, se localize em onde a gente está na execução da nossa história, exatamente o que foi feito, qual é a fase na qual nós estamos agora para poder completar isso que a gente chama da virada de transformação da companhia, é ter um modelo novo de companhia a partir do ano que vem. Vocês lembram aqui, sem entrar em muitos detalhes, que esse plano começou a ser executado em 2019, finalzinho de 2019 e começo de 2020, é porque o plano original de recuperação era um plano, basicamente um plano de curtíssimo prazo para poder fazer com que a governança da empresa mudasse e ela não tivesse a sua pressão de caixa lá inviabilizando a empresa no final de 2017, mas aí a partir de 2019, com o Conselho Novo, nós criamos uma visão de o que olhar para frente, para o que olhar para frente em relação aos ativos da companhia, dado que se ela continuasse a fazer exatamente o que vinha fazendo, certamente a equação não poderia ser diferente para frente, e foi daí que nós tomamos a decisão de fazer o foco na fibra, de fazer as vendas de ativos, em particular, principalmente a venda de ativo móvel, e depois o modelo de separação estrutural, que acabaram virando as grandes bases do nosso plano, que foi apresentado até mesmo em AGC, na Assembleia Geral de Credores, ao final de 2020. Então, se a gente pudesse, talvez aqui, quais foram os grandes componentes desse plano que estão sendo executados, um deles era foco na fibra para poder voltar a crescer, sem um foco na fibra você não tinha capacidade de sustentar a receita no longo prazo. A venda da móvel para poder fazer um processo de desalavancagem, uma redução da dívida, e trazer recursos para a companhia que, de outra maneira, demoraria muito para vir do ponto de vista operacional. E, finalmente, a segregação, a separação estrutural, a segregação da parte de infraestrutura, para permitir a continuidade do investimento de longo prazo na fibra, que é um investimento de um volume bastante grande, ainda por um tempo razoável, até que a gente consiga chegar a uma penetração grande de casas passadas em relação ao total disponível, viável, de possíveis casas passadas que hoje existem no país, que ainda não tem fibra, e, ao mesmo tempo, fazer um processo de destravamento de valor dessa parte de infraestrutura, que normalmente acaba tradando a múltiplos muito maiores do que os múltiplos de uma empresa integrada de telecom. Então, esses componentes vários, eles eram os componentes principais, e aí eles, obviamente, tinham que vir acompanhados de dois outros componentes que nós trouxemos para a mesa, um deles sendo executado em plena força, em plena intensidade nesse momento, já desde o ano passado, que é o componente de redução de custos da companhia, a gente precisa simplificar a companhia, ela precisa ser uma companhia muito mais simples, muito mais ágil, sem o histórico do legado da companhia de telecom integrada, grande, nacional, e a resolução, o equacionamento da concessão de telefonia fixa, que durante muito tempo, obviamente, foi o principal negócio da companhia, passou por um processo muito acelerado de redução de receitas, que começou já na época do plano de recuperação, ainda havia, naquela época do plano, alguma expectativa original, em 2016, 2017, alguma expectativa de que essa queda pudesse acontecer, talvez de maneira mais controlada, mas até por uma questão estrutural, não tem nada a ver com o desempenho da companhia, o mercado de telefonia fixa, de cobre, de receita legada, digamos assim, acabou se desacelerando e declinando muito rapidamente, então, o que a gente acabou vendo foi um cenário que precisa de um equacionamento, seja do ponto de vista operacional, e esse a gente está fazendo, fazendo a consolidação de operações de centrais, e redução de centrais antigas, e substituição de tecnologia sempre que possível, por cobre, ou até mesmo por tecnologia sem fio, mas também de um equacionamento do ponto de vista regulatório, isso se dá de duas maneiras, uma delas que já estava prevista lá na Lei Geral em 2019, embora esteja demorando bastante para acontecer, infelizmente, que é a migração da concessão para autorização, que com isso traz uma redução das obrigações, algumas obrigações que, por incrível que pareça, são completamente anacrônicas, não fazem nenhum sentido, mas ainda existem, então, manutenção de telefones públicos que ninguém usa, instalação em áreas que já são plenamente cobertas por outras alternativas, seja de banda larga, seja de telefonia móvel e assim por diante, e, finalmente, a arbitragem que nós ingressamos contra a Anatel para poder reestabelecer o equilíbrio da concessão ao longo da sua vida mais recente, que, obviamente, visa fazer com que a gente possa não só migrar da concessão para autorização sem nenhum custo, mas ainda recuperar algum pedaço do equilíbrio que deixou de existir na concessão ao longo dos últimos dez anos, principalmente para que isso possa também compensar um pouco de despesas futuras da companhia com o poder público, em particular com a própria agência, no caso das multas, que, de novo, são multas que a gente acha que não fazem o menor sentido de passado, mas é o passado, então, precisam ser um pouco compensadas. E, aí, com isso, a gente passa a ter uma companhia nova. Obviamente que, para que isso tudo aconteça, nós temos que completar essa trajetória, esse percurso até o começo do ano que vem, até o primeiro trimestre do ano que vem, então, obviamente, aqui, tempos aproximados, mas, no segundo trimestre do ano que vem, a expectativa é começar com um modelo já completamente novo, lembrando que nós vamos ter tanto o fechamento da móvel, onde imediatamente passa a existir uma transição de responsabilidade dos resultados da operação móvel para os três compradores, então, a gente faz a passagem de bastão, digamos assim, e recebe, obviamente, o caixa dessa operação, o principal caixa dessa operação, tem um pedacinho pequeno que é comum em operações de M&A, que acaba ficando retido em escrow, mas a gente recebe a 90% do caixa da operação, e, a partir daí, passa a operar no modelo de TSA, que é o modelo de serviços de suporte para a transição, onde nós prestamos alguns serviços para eles, mas somos remunerados, por isso, então, é quase como se virasse uma operação completamente dissociada da companhia, que entra praticamente neutra. E, ao mesmo tempo, o fechamento da operação com a Vital, que já está assinada também, e que, a partir de janeiro de 2022, que essa é um pouquinho diferente da transação móvel, a transação móvel, ela efetivamente só começa a produzir resultado a partir do seu fechamento, no caso da operação de infraestrutura, a partir de janeiro de 2022, ela já passa a produzir os resultados, é porque ela foi desenhada no modelo que a gente chama de lockbox, ou seja, independente da data de closing da operação, já no começo de janeiro, todo o resultado gerado da operação passa a ser atribuído ao controlador, seja do ponto de vista de caixa, geração de caixa, seja do ponto de vista de consumo, de investimento, então, com isso, a gente tem uma previsibilidade maior do que vai acontecer.